que você sentiu mesmo que fez toda a diferença. Se puder compartilhar um pouquinho com a gente. Tá, então, a gente começou a explorar a inteligência artificial. Não é assim agora, em 2020, 2021. Já vem inteligência artificial de um bom tempo. Então, acho que a primeira vez que eu fiquei impressionado com inteligência artificial, que eu até vi numa palestra esses dias, foi quando estava a apresentação do Google, ele mostrando uma nova evolução ali da tecnologia de busca dele. E ele pede uma pizza por uma inteligência artificial. E a pessoa não consegue identificar se é humano ou uma inteligência de fato. O famoso teste de Turing, né? O famoso teste de Turing. Então, a gente começa a ver que tem ali uma opção, uma quebra de paradigma do quanto que a gente precisa ainda ensinar uma inteligência. O que ela pode aprender sozinha, de fato. E aí, isso hoje a gente pode ver desde carros autônomos que dirigem sozinhos, até máquinas agrícolas. Eu falei do setor agrícola também, que já fazem taxa variável de plantação. Isso é importantíssimo para o agronegócio. E, cara, por aí vai. É um cenário gigantesco. E assim, dentro do escritório mesmo, né? A gente tem bastante aluno que é analista e tudo mais. E as pessoas se sentem muito frustradas, às vezes, de fazer tarefas muito operacionais ou muito repetitivas, né? Como é que a inteligência artificial já está ajudando a gente a trabalhar nisso, né? Tá, legal. Cara, eu vou dar um exemplo de um software que eu acabei construindo há pouco tempo e que eu acho que é a realidade de cada um. Então, a gente tem um problema, por exemplo, de ter várias reuniões ao mesmo tempo. Eu acho que todo mundo tem esse problema hoje em dia de estar meio que onipresente em reunião. Mas e se eu pudesse ter alguém ou um assistente que me ajudasse nesse momento de estar em várias reuniões e depois me dar o feedback mesmo que eu não consiga participar? Que legal. Fazer um resumo da reunião? Um resumo da reunião. Então, tem vários softwares hoje que fazem isso. A gente acabou criando um na empresa que eu atuo. E esse software, ele te entrega o resumo mesmo que você não estava lá. Então, te ajuda a participar de vários assuntos da empresa, estar mais presente nos projetos, mesmo que você não esteja onipresente de fato. Não, eu acho essa ideia do resumidor de reunião fantástico, né? E dá para fazer outras coisas também operacionais de comunicação, como por exemplo, ah, eu tenho na minha caixa hoje uns 3 mil e-mails não lidos. Ele também faz esse tipo de resumo. Com certeza. Assim, o único perigo é ele responder uma coisa que você não queira. Tá. Mas eu acho que até a gente comentar do futuro, de como vai ser, será que vai substituir o humano e tal. A gente pensa hoje na própria área de pesquisa de inteligência artificial, que o futuro é o aprendizado por reforço. E o que seria isso? Você entra na sua caixa de e-mail e vê a IA respondendo o primeiro e-mail. Você aprova ou desaprova. Na segunda vez, você deixa ela fazer sozinha. Ela aprova ou desaprova. E aí, nesse contexto, ela acaba aprendendo a sua preferência e o que é certo ou errado. E aí, quando ela erra, você dá uma punição. De repente, olha, você não vai responder os próximos 3 e-mails. E aí, entra numa escala em que aí, de fato, ela aprende. É como se você ensinar para uma criança e tal. Deixar ela de castigo. Ou você gabaritar uma prova, ver se ela está acertando ou não. Então, o futuro que eu imagino é a gente ver chat GPT. A gente vê de MENAI e tudo. Só que vai ficar cada vez melhor quando aproximada a realidade que a gente tem do dia a dia. E só capaz disso com feedback. Ah, que legal. E assim, essas são tarefas mais operacionais. Então, resumir grandes quantidades de informação, eventualmente até resumir e-mail, até ter uma aplicação de chatbot. São coisas que são mais operacionais e já são uma realidade no dia a dia. E a aplicação da inteligência artificial em atividades mais estratégicas, assim. Seja de definir tendências dentro do mercado ou até mesmo servir como um ajudante ali em definir estratégias. Por exemplo, nossa, a minha empresa a gente tem muito dado, né? Na IFM2S mesmo a gente tem muito dado. E não dá pra gente humanamente pegar e digerir todos esses dados. Então, todo o comportamento dos alunos dentro dos cursos, todos os comportamentos dentro do nosso site, etc. Você vê essa inteligência artificial fazendo essas tarefas mais estratégicas, assim. E até que ponto que a máquina substitui o piloto, né? Cara, legal. Eu acho que, assim, tem algumas notícias já rolando de inteligência artificial é primeiro senador de determinado país.